Lá, 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 lá... Vejo a vida sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão segue adiante Tão pouco que restou do nosso amor Que acabou muito tarde Me invade a saudade louca e inimiga Tão triste quanto a noite a despedir E vem o pranto avalar nos olhos meus Que amor demais A brocha acerta E vejo a mulher do ar tão sombria E eu vivendo louca sem ter alegria Longe está de mim desde que partiu Maldito inferno A vida é um inferno Sem os olhos seus Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Madrugada Lá fora do vento frio passa a cantar A mais linda canção pra quem amar Igual aquela que cantei para você Cantei para você O seu orgulho Das sombras que se quebram Eu me arra fora Queria ter você bem perto Agora Que longe está de mim desde que partiu Maldito inferno A vida é o inferno Sem os olhos seus Não devolhe e venha Pelo amor de Deus Canta comigo esta canção A vida é o inferno A vida é o inferno